Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom 11 horas em ponto, estamos começando mais uma semana ao vivo aqui na sua TV Difusora, mais uma semana de Tudo de Bom Verdade, vamos começar esse programa, vamos levantar, convidar você pra ficar juntinho assim com a gente até meio dia Uma hora do melhor entretenimento aí na sua casa A gente tem visita hoje de especialista, de medalhista, hoje o nosso programa está assim muito, mas muito Tudo de Bom Como é que foi o seu final de semana, hein? Foi bom, o seu foi bom? É, o meu foi bom, foi bom, o meu foi ótimo Eu sei porque o seu foi bom, viu? Tem novidade, tem novidade chegando aí, né? Então foi maravilhoso Muito bem, bom dia São Luís, oi Maranhão, começando mais uma semana em que ela venha lotada de coisa boa Nosso programa está demais, viu? Se liga Verdade, e hoje nós já vamos alertar todos os pais sobre os devidos cuidados com a visão das crianças, principalmente na escola Muito importante, vamos receber também um maranhense que já está desfilando pela nossa cidade com uma medalha de ouro pesada Que ele conquistou lá no Panamericano em Lima, no Peru Olha, tem o Iago aqui se aventurando pelos mares com o kitesurf e muitos babados na nossa hora do fuxico e já começa a participar pelas nossas redes sociais Vem comigo boa, vamos lá, sim, é o nosso WhatsApp Qual é o número? Coloca na tela 991461852 Esse é o nosso número pra gente ter aquela conversa, mandar aquele alô especial pra você Mas não esquece que tem que ter o nome, a cidade ou o bairro que você está falando pra aquele alô ser completado Além do mais, todas as dúvidas com relação ao nosso especialista Daqui a pouco nós vamos falar sobre problemas de visão das crianças Já começa a participar também 991461852, manda suas dúvidas Que o especialista doutor Mário vai tirar ela, tá bom? Aproveita! Tem também o Instagram da Difusora Coloca o Instagram da Difusora aqui na nossa tela Eu sei que você já está com o celular na mão, anotou o WhatsApp, né? Arroba TV Difusora Feliz Dia dos Pais, olha que bacana Aqui você encontra tudo com relação ao sistema Difusora Repórteres, os jornais, as chamadas Sobre os programas de entretenimento também Tudo com relação à programação local e nacional também Você encontra na Difusora Ah, Jéssica, mas eu quero saber só sobre o Tudo de Bom Então vai no Instagram do Tudo de Bom Arroba Tudo de Bom TV Lá você vai saber coisinhas só sobre mim e sobre o Iago Brandão, né? Você pode mandar sugestão de pauta também Manda no nosso direct Diz assim, olha Jéssica, Iago, produção do Tudo de Bom Eu tenho uma sugestão de matéria Eu tenho uma pessoa na minha cidade, no meu bairro Que é Tudo de Bom, que merece ir ao programa Ah, eu sou artesã, eu quero ir ao programa Eu quero mostrar o meu trabalho Eu sou culinarista, eu quero fazer uma receitinha no programa Só mandar no direct que a gente responde E quem sabe você aparece aqui no nosso programa Não é mesmo? Vou aqui sentar com o Iago Ai, que saudade que eu tava do nosso sofá Iago, dois dias longe Me faz falta Eu sinto falta, de verdade Olha, Jéssica, mas hoje é um dia muito especial pra Difusora Porque a Difusora é afiliada ao SBT aqui no Maranhão E o SBT completa hoje 38 anos no ar Semana de aniversários A gente já começa a segunda ano comemorando, né? A nossa mãe, pode-se dizer, da programação 38 aninhos Parabéns pro SBT Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família aqui Em passar em um canal que eu cresci assistindo, né? Programação infantil, os desenhos animados, as novelas O que você mais assistia no SBT quando você era do SBT? Ai, a novela Chiquititas, com certeza Chiquititas, desenho animado, cinhos carinhosos Bananas de pijama Cruje, cruje, cruje Tchau, tchau Bananas de pijama Acho que também Bob, o Fantástico Mundo de Bob Isso mesmo Que passava, visões da rave O que mais? Ai, tinha X-Men Chaves O Chaves, o Chapolin E também a gente vai pro entretenimento Poxa, grandes nomes da apresentação passaram por lá A Hebe Caramba A Hebe Camargo A Hebe Camargo O próprio Gugu Liberato também, às tardes do domingo Então, quem trabalha com entretenimento, né? A gente vai conversando, a gente vai olhando Vai trabalhando bastante A gente se espelha nesses grandes nomes A Eliana Então O Portioli É, o Portioli Já passaram diversos Diversos artistas, né? De frente com o Gabi, né? De frente com o Gabi O próprio Jô Soares Começou no SBT O Serginho Grossman Nossa, a praça é nossa O que você de casa assistia no SBT Ou assiste até hoje no SBT Tirando tudo de bom Que você já está assistindo agora, né? Participa com a gente Através do 99146 Coloca aqui, produção 99146-1852 A gente quer a participação de vocês O que vocês assistiam O que marcou a vida de vocês Nessa programação do SBT Que vem aí há 38 anos Na sua Vamos decidir Pra você Na sua vida Pra mim, ó Assistia a TV Cruze Não perdi a TV Cruze Chiquititas Peguei a primeira versão Primeira versão da Chiquititas Foi gravado na Argentina As novelas mexicanas, gente A Usurpadora Café com Aroma de Mulher Nossa Gaivota que voa longe Voa tão alto Maria do Bairro Assistia também Marimar com muita honra E ó Ai, o que? Fantasia No Ai, sabe um programa Que eu também assistia muito Muito, muito Que eu acho que até o nosso programa Se parece um pouco Na interatividade O programa Charme Da Adriane Galisteu Sério? Que ela apresentava nas tardes Olha só Que ela tem dia falava Não diga alô Diga como vai Galisteu É muita história Gente, é muita história E lembrando E claro, Chaves É, Chaves E lembrando que Quinta-feira é aniversário Da Difusora FM Então é uma semana De bastante comemoração A gente vai comer muito bolo Cantar muito parabéns É isso aí, gente Ó, gente Mas você sabia que hoje É aniversário do SBT Na quinta-feira é aniversário Da Difusora FM Mas hoje é o dia do ciclista Você sabia? A nossa repórter Jayce Gomes Mostra agora Que a data é também um dia Para a gente refletir Sobre os direitos e deveres De quem anda Sobre duas rodas Eles começam e terminam o dia Praticando esporte Buscam por saúde A tão sonhada Qualidade de vida Em virtude de uma contusão Que eu tive Fazendo uma caminhada Com o ciclismo Em pouco tempo Eu vim corrigir Todas essas taxas Que eu Estava tudo alterado Em alta velocidade Ou só assim Aproveitando a vista do mar As margens da praia Os ciclistas conhecem a cidade Por uma perspectiva diferente Que só pedalando Dá para saber A vantagem do ciclismo É que ele te dá a opção De você ver vários lugares Da cidade Então você Quando você começa a pedalar É uma hora para você desestressar E limpar a cabeça Do dia a dia Na verdade Apesar dos benefícios E do prazer De pedalar pela ilha A falta de infraestrutura Dificulta a prática do esporte E principalmente De quem usa a bicicleta Como meio de transporte O principal ponto É que faltam ciclovias E quando tem Elas estão deterioradas Ou como nesse caso Não tem continuidade Por isso Muitos ciclistas Preferem se arriscar Entre os carros Para a gente pedalar Com mais segurança Hoje Com relação A pavimentação A gente pedala No asfalto Então muitas vias Aqui a gente tem Bastantes buracos E as poucas ciclovias Que existem Elas não são cuidadas também Então a invasão de mato O buraco aparece na via E a gente tem Essa dificuldade também Para pedalar Além da que fica No calçadão Da avenida litorânea Na área nobre Só existem Outras duas ciclovias Na capital maranhense Nesta Nuturu As placas Sinalizam a proibição De estacionamento Mas os condutores Ignoram E deixam os veículos No local E esta outra No São Raimundo Na periferia Também deteriorada É usada Na maior parte Das vezes Por pedestres Os ciclistas Circulam Pela pista mesmo O código de trânsito Brasileiro Protege os ciclistas Determina que Ao passar por um deles Os condutores Mantenham distância mínima De um metro e meio Mas na prática Não é isso que acontece De bicicleta O Celso Vende lanches Pela cidade inteira E não se sente seguro Eu tenho medo demais Sempre tem os motores Que respeitam Todos que não respeitam A gente Entendeu? Eles também tem deveres São obrigatórios O uso de capacete E sinalizações noturnas Dianteira Traseira Lateral E nos pedais Além disso Os ciclistas Devem se posicionar Do lado direito Da via O dia nacional Dos ciclistas Celebrado No dia 19 de agosto Chama a atenção Para a conscientização Em relação aos direitos E deveres No trânsito E marca anualmente A luta deles Por cidades Que atendam As necessidades De todos Se investir mais Na infraestrutura De ciclovias Você tem muito mais Resultado Até com a questão De saúde também Porque além da utilização Para o meio de transporte Para trabalho Também tem a questão Da qualidade de vida Música 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 Daí a Geice Nossa repórter TDB Né? Se aventurando aí Sobre Duas rodas A gente sabe Que assim Infelizmente Né? A nossa cidade Não tem uma infraestrutura Para receber Praticantes desse esporte Mas poxa Que as próximas infraestruturas Que os próximos trabalhos De pavimentação A gente pense com carinho Né? Nos nossos ciclistas E as vias Que estão lá Prontas para quem Pratica esse esporte E usa a bicicleta Como meio de trabalho Seja respeitada Como ali no Turu Né? Se os carros Puderem não estacionar Nas vias Nas ciclovias Para as pessoas Poderem caminhar Poderem pedalar Vai ser uma atitude Tudo de bom Fica essa dica Parabéns a todos os ciclistas Mas mudando de assunto Muitas vezes Os pais não entendem O porquê do baixo rendimento Escolar dos filhos E nem imaginam Que problemas na visão Podem ser a grande causa E para nos alertar Sobre os cuidados Com a visão dos filhos Nós recebemos O doutor Mário Menezes Que já está aqui Na nossa casa Vem comigo Boa Olha Bem-vindo novamente Ao nosso programa Doutor Mário Mais uma vez É o nosso oftalmologista Tudo de bom É o nosso oftalmologista Do TDB E o assunto Que você separou Para hoje É a gente sabe Que as aulas Já começaram Já fazem um mês Mas os problemas de vista Aparecem a todo Qualquer momento Pode acontecer E hoje você separou Uma pauta Que é bem legal Que é o cuidados Com a visão dos filhos Da criançada E doutor Mário Muitas crianças Hoje em dia Cada vez mais cedo Precisam usar óculos Quando a gente vai Nas escolas A gente observa bastante Por que que isso Tem acontecido? É Realmente tem acontecido Cada vez mais A necessidade Das crianças Estarem usando óculos Os trabalhos Estão mostrando isso E na verdade A gente não tem Uma causa Muito bem definida Porém se sabe Que as crianças Que estão brincando Muito pouco No ambiente externo Que estão usando O tablet Muita televisão Essas crianças Têm uma tendência Maior De ter esses problemas Da visão Que é justamente Os problemas Que são problemas Que podem ser Corrigidos com óculos Ah, muito bem Eu vou pedir Só o outro microfone Rapidinho Joseph, pode ser? Você que ligou A televisão agora Nós estamos recebendo Hoje o doutor Mário Menezes Oftalmologista Aqui na nossa casa Para falar sobre Cuidados com a visão Nesse período de volta As aulas Retorno às aulas Eu acho que não só As crianças Mas também os próprios Universitários Também já Acho que com muita exposição Já já a gente vai entrar Sobre esse assunto Muita exposição Passar o dia Com telas Notebooks Aí vai à noite Vai assistir aula Aí o professor A dar aula inteira Com a luz apagada Quando ele acende A luz do data show Parece um choque Ali na nossa vista Não é? É muita coisa A gente tem uma seleção De perguntas agora A gente vai começar De tópicos O que pode acontecer Com relação A criança Que está com problema De visão Ou adolescente Está na faculdade Entrando na faculdade Agora Teve um probleminha Do data show O que pode acontecer? É, isso é muito interessante Porque a gente tem que saber Que diferente dos outros Dos outros sentidos A visão A gente não nasce Com a visão formada Então esses primeiros Anos de vida É muito importante Que a gente cuide Da visão Por quê? Por vários motivos Primeiro que a criança Não sabe dizer O que está sentindo Ela tem dificuldade Então por isso Que a gente sempre pede Para você Para os pais Para a família Que está ao redor Para os cuidadores E principalmente Para os professores Que estão na escola São pessoas Que são aliados Muito grandes Nessa questão Da saúde E da visual Da criança A gente precisa Identificar esses problemas Da maneira mais rápido possível Para não comprometer Esse desenvolvimento Que não é só O desenvolvimento da visão É o desenvolvimento Do ser humano Como um todo A gente está falando Da parte psicológica Está aprendendo A ser social Está aprendendo também Muitas das vezes A praticar o esporte Então você tem um problema Na visão nessa fase Pode comprometer Todo esse desenvolvimento Da criança Como um ser humano Em sua plenitude Então podem acontecer Os problemas de óculos De longe É o que mais acontece Hoje é cada vez Mais comum Como tu disseste As crianças Estão usando mais óculos Por causa desses dispositivos Porque o estilo de vida Exatamente para a criança A criança que não sabe dizer Não sabe falar O que está sentindo Às vezes A criança Ela não vai chegar Para você falando Ela vai mostrar Alguns sintomas Por exemplo Aquela criança Que está recolhida No cantinho Que não interage Com as outras crianças Pode ser Não joga futebol Não pratica O esporte queimado Antigamente Que o pessoal praticava Até mais Mas a maneira como A criança se comporta É muito importante A gente estar de olho A gente saber Que isso pode ser Sim falta de óculos Então Como a gente reconhece Principalmente a questão Da falta de óculos Que é o que mais acontece É aquela criança Que tem dificuldade de ler Que chega muito perto Da televisão Que fica apertando os olhos Ou então arregalando os olhos É aquela criança Que não consegue Não tem um desempenho escolar Atenção pais Para vocês Que estão com a criança Que está tendo Problema de desenvolvimento Na escola Não está conseguindo Nota boa Está com dificuldade De interagir com os amigos O seu filho pode estar Com um problema na visão É um problema muito simples Que pode ser corrigido Com óculos E que consegue Fazer com que a pessoa Vá se desenvolver Então essas características Que a gente consegue Diagnosticar em casa Com essas dicas que você deu Mas quais os fatores Assim que a gente pode levar Que trazem essas consequências É a exposição aos videogames É a exposição aos tablets Ou às vezes já nasce com essa Isso é uma pergunta Muito comum dos pais E gente Essa questão das telas Tablets, celulares Computadores É algo que veio Para ficar nessa geração Não tem para onde correr Eles já nascem Sabendo acessar os aplicativos Não tem para onde correr Criança de um ano Já sabe mexer no celular Mesmo porque a gente proibir A gente está também Restringindo a importância Desses dispositivos No desenvolvimento Então hoje tem aplicativos Educativos que a gente Não pode abrir mão Qual é a nossa sugestão? Limitar Ter um tempo Por exemplo Crianças abaixo de um ano Elas não devem usar Não devem Isso até a gente já recebeu Uma profissional que fala sobre isso Com relação às redes sociais Redes sociais e celulares Isso para criança Tecnologia Então abaixo de um ano Eu já tinha dito que não Não é para usar E a partir de um ano A gente vai aumentando cada vez mais E claro Por exemplo Hoje você disser que não pode Usar um tablet Ou usar um computador na escola Várias atividades são feitas assim Então a importância é limitar Principalmente a questão dos jogos Sim Então usar esses meios De uma maneira inteligente Fazendo com que isso sirva De aprendizado para criança Então a gente sempre orienta A cada hora de tablet Ou de telas Que a gente chama Parar um pouco Dar um tempo Entendeu? Então isso a gente pode fazer Para limitar Olha só E assim Como reconhecer Continuando nesse tópico Como reconhecer por exemplo Que a criança Ela não está fazendo corpo mole Porque acontece às vezes assim Ai Eu não sei que letrinha é essa Às vezes é preguiça Às vezes é um grande ator Está com esperteza Porque a gente sabe Que as crianças Elas não vêm com o manual Mas tem umas coisas nisso Elas gostam de pregar peças na gente Principalmente nessa fase Dos 3, 4 anos de idade Maternal Infantil 1, infantil 2 Que a criança está aprendendo As letras Aprendendo aos números E às vezes assim A gente não sabe Os pais Não sabem se é preguiça Se é problema de vista Nesse Ajuda os papais E as mamães Que estão assistindo Tudo de bom Como que a gente pode Reconhecer? Os papais e as mamães Qual é a dica? Você reconhece Esses sintomas A forma como a criança Está se comportando E achou alguma coisa diferente Marque uma consulta Tá? Só no médico oftalmologista Que você tem certeza Ele vai fazer vários testes Aqueles testezinhos Das letras Das crianças Então a gente vai identificar Os problemas Miopia, astigmatismo Hipermetropia Que são problemas Facilmente tratáveis Com o óculos E hoje Diferente da nossa geração Nossa geração queria fugir de óculos O engraçado é que Cada vez mais A geração YouTube Está querendo usar óculos Então essa questão Da aceitação do óculos Está até mais fácil Entendi E também tem Por exemplo Muitas pessoas usam Aqueles óculos Para descanso De visão É verdade A gente tem Algumas lentes Como é que funciona Essa questão Tem pessoas que vendem Assim Em lojas Com muitas farmácias Ah é Qual o perigo Isso é correto Ou é errado Se você acha Se aquela pessoa Nosso telespectador Acha que a vista Está lacrimejando Então ele pode Se autodiagnosticar E comprar um óculos De descanso É Eu pessoalmente Não gosto muito Desse termo Óculos de descanso Porque ele passa Uma falsa impressão De que o óculos Vai resolver Todos os problemas Da pessoa E as vezes não A gente não foi projetado A gente não foi feito Para ficar Oito Dez horas Na frente De um computador Na frente De um videogame Na frente Até mesmo No trabalho Da gente Isso faz Mesmo na pessoa Que enxerga bem Um esforço visual Muito grande Então dá lacrimejamento Vermelhidão no olho E isso tudo Leva a um cansaço Esses óculos de descanso Eles podem até proteger Contra os raios nocivos Mas eles não vão evitar Esses sintomas Por quê? Porque o problema Está no excesso de uso Ah entendi Então mesmo as pessoas Que tem um grau Muito baixo E aí vai caso a caso Há pessoas que vão se beneficiar E há pessoas que não vão se beneficiar Elas precisam conversar Com o seu oftalmologista Se O que você espera Daquele óculos Que o médico Está lhe passando Ele vai te explicar Se você vai usar O tempo todo Se vai usar mais Quando está forçando a vista Então é mais ou menos isso Olha só A gente tem mais um tópico Último tópico Do nosso bate-papo Aqui com relação Os cuidados com a visão Como prevenir Olha A gente já aprendeu O que acontece A gente já vê os sintomas Diagnosticar os sintomas E agora como prevenir Ótima oportunidade De orientar os pais O que a gente pode fazer Para preservar a visão Como um todo Primeiro Criança Às vezes está brincando Criança a gente brinca Que não tem juízo Não tem A gente vai brincando Eles vão brincando Então a gente tem que preparar A nossa casa para eles Nunca deixar objetos pontiagudos Jamais Sobre não me importa Deixar medicações Produtos químicos Como de limpeza De fácil acesso Para a criança A gente tem que guardar Tudo bem No armário A gente também tem que tentar De maneira Dentro do possível Orientar o uso Das telas Fazer com que as crianças Brinquem Vamos botar Essa criançada Para jogar bola Bicicleta Brincar de boneca Isso Tudo isso Para interagir cada vez mais E a gente sempre orienta Uma consulta com a oftalmologista Mesmo quando você não tem sintomas Por que? Principalmente na criança Eu costumo brincar Quando é a melhor hora Para se consultar É agora Marca uma consulta Leva Porque as vezes São sintomas muito sutis Que o pai A babá Ou os professores Demoram para perceber E se a gente tratar mais cedo A gente consegue Dar uma qualidade de vida Cada vez melhor Para essa criança Então Essas são as orientações Prepara Cuidado com o que acontece Ao redor da casa Cuidado com essas medicações Para a gente manter A saúde da criança Ô doutor Mário Muito obrigado Pela sua visita Opa Hoje é aniversário do SBT Completa 30 anos Opa Parabéns O que você assistia no SBT? Ah era Não O Chaves Tu falou do Chaves Até hoje eu assisti o Chaves Eu estava na frente da televisão E não parava de assistir não E vicia Até hoje Passa os mesmos episódios Mas a gente Continua assistindo Eu sempre fui muito fã Então o Chaves ganhou E você aí de casa O que você assistia O que você assiste Nesses 38 anos de SBT Manda para a gente No nosso WhatsApp 991-461852 É isso aí A gente vai para o intervalo Mas daqui a pouco A gente volta com muito mais Tudo de Bom Não sai daqui Daqui a pouco A gente vai pegar pela primeira vez Uma medalha De ouro Ai meu Deus do céu Do fã Daqui a pouco Aquele nosso Tudo de Bom Você é tudo de Bom De volta De volta com o nosso Tudo de Bom Estamos ao vivo Para todo o Maranhão Ó Começa a participar com a gente Continua participando com a gente Através do nosso WhatsApp 991-461852 A gente quer saber O que você assiste Ao longo desses 38 anos Aqui no SBT Que está comemorando Fazendo esse aniversário hoje 38 anos de SBT Agora a gente tem um recadinho Bem especial com você Jéssica Lima Transforme a sua casa Em sofisticação e conforto A reveste atua No fornecimento de forros Divisórias E piso vinílico Já protagonizou grandes obras Aqui na nossa capital E há anos Iniciou suas atividades Com produtos para marcenaria Compondo um showroom Preparado para receber você E inspirá-lo em nosso ambiente Quer ver? Roda a VT Roda a VT Conheça a loja no Angelim Venha se surpreender Com a qualidade e modernidade Que só a reveste tem É o recadinho agora Do nosso Tudo de Bom Já vou aqui sentar Do ladinho do Iago Eita, Iago Você viu quanta coisa bonita Tinha lá na reveste? Eu fiquei morrendo de inveja Agora eu quero a minha cozinha Daqueles dias Você viu aquela gaveta? Cende até uma luz de LED, né gente? Dá até para fazer uma selfie lá dentro Dá até para cozinhar, né Iago? Dá até vontade de cozinhar Olha só, estou sabendo de uma coisa, tá? Eu vou mudar de assunto agora Que o Iago, a gente sabe que ama esportes radicais e muita aventura, né? Já teve o kart que você ganhou, né? Você venceu Sim Que ele ia, sei lá, muito rápido Eu não sei Toda disputa que a gente faz aqui, você sabe quem que ganha Pois é, né? Não, da vez do peitbol eu ganhei Ah não, foi você que ganhou mesmo Foi eu que ganhei Você me deu um tiro na cabeça, mas eu ganhei Verdade Ainda assim eu ganhei Vai O Iago adora esportes radicais e muita aventura E foi conhecendo uma modalidade esportiva Que tem dado uma cara nova para as praias da nossa Ilha do Amor Qual será, hein? Ai meu Deus, estou em dúvida A gente vai receber daqui a pouco o Bruno Lobo Que foi medalhista no Pan-Americano Só que o Bruno, ele vai assistir essa matéria E vai analisar todas as presepadas que vai acontecer daqui pra frente Roda a VT, gente, roda a VT Estou sabendo, Ana, que aqui em São Luís está cada vez mais o kitesurfing tendo público, né? Tendo mercado, tendo visibilidade, é verdade? É sim, a gente é muito privilegiado aqui em São Luís do Maranhão, né? Porque a gente tem um dos melhores ventos do país E tem uma extensão muito grande da nossa orla Então está crescendo demais aqui em São Luís do Maranhão Então assim, aqui no Nordeste é bem melhor que os outros lugares do Brasil Com certeza, aqui é bem melhor A gente está muito perto da praia, então é maravilhoso Agora assim, quem faz natação vai para relaxar, vai porque gosta de água e sai renovado Quem vai para o Karatê quer aprender defesa pessoal, quer emagrecer Quem faz o kitesurfing? O que ele ganha e o que ele busca? Olha, é para o estresse assim, é primordial fundamental É um esporte muito bom para o estresse, né? E assim, estar no meio daquele marzão, sinceramente, a única explicação que eu consigo dar é o encontro com Deus Então gente, para mostrar que não tem nada de complicado Nenhum bicho de sete cabeças praticar o kitesurfing A gente vai explicar um pouquinho para o pessoal de casa como é que funciona, né? Porque não é só chegar, subir em cima da prancha, pegar a velha e cair no mar, não, né? Não, não, tem que fazer o curso, tá? É um esporte radical, né? Tem os seus perigos, né? Com certeza, está ali em alto mar Você precisa aprender todos os itens de segurança do kite, né? E principalmente, nunca velejar só Sempre com um amigo, porque em qualquer situação de perigo Já pode ter alguém para te salvar lá Então vamos cair no mar? Vamos Partiu, então Já estou aqui totalmente equipado, né? Só que para entrar no mar, a gente precisa fazer algumas aulas E precisa também conhecer todo o processo de segurança do esporte, não é isso? É isso, é isso Todo o processo de segurança vai ser feito aqui no solo mesmo Com você, até você ficar apto a entrar no mar, certo? Eu sei que isso aqui é um colete, né? Normal Mas aqui tem outros equipamentos de proteção Que a gente não sabe o que é E tem isso aqui também É, certo A gente usa o colete para poder você começar a acostumar até você entrar no mar Tem esse aqui Exatamente Capacete e o trapézio Que é onde vai preso o equipamento em ti, certo? A barra do comando do kite vai preso aqui em ti, na tua cintura, certo? Onde você pega toda a pressão do kite Então isso aqui é o trapézio, isso aqui é o colete, isso aqui é o capacete, isso aqui Aqui é o kite, certo? O que a gente vai usar hoje nas suas aulas Esse aqui é o kite? É, esse é o kite O kite... Isso aqui é o quê? É a barra de comando do kite As linhas onde vai ser feito todos os comandos O comando do kite está todo aqui Ah, show Certo? A gente vai armar todinho aqui na areia A gente vai mostrar para vocês o passo a passo E... Cair no mar Cair no mar Aí gente, aí acho que ele se deu bem Ficou meio doloridinho Chegou no outro e disse Ai, eu não estou... Minhas costas não estão nada bem Mas se saiu bem, olha Iago está de parabéns Ele é o nosso apresentador tudo de bom Ele se aventura e ele sempre se dá bem Nessas matérias assim de esportes radicais, aventuras Ele é muito bom E olha pessoal, a gente está com um maranhense aqui no nosso sofá, né? Que brilhou no lugar mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos E conquistou a medalha de ouro Nesse esporte que a gente acabou de rodar o VT no kite surf Modalidade estreante na competição O Tudo de Bom tem o prazer de receber o kite surfista Bruno Lobo Bem-vindo ao nosso sofá Tudo de Bom Merece palmas sim Palmas para o nosso maranhense, medalha de ouro Medalha de ouro mesmo Gente, presta bem atenção, olha Foca aqui produção Vocês não estão entendendo não Ouro, gente E esse negócio é pesado É pesado É para quantos quilos? Um quilo, sei lá Deve ser um quilo e meio Deve ser um quilo e pouquinho O peso que ela representa acho que é muito maior É muito, não, com certeza Olha só, gente Tá, que chega a bicha brilha, meu Deus do céu Bom, Bruno, você assistiu aí a matéria? Mandei bem? Mandei bem não, que nem apareceu muita coisa assim Mas eu pedi para ele filmar bem de longe Ah, era você que estava lá no mar já fazendo volta Muitas manobras Ali, era você, cara Uma primeira aula Mas aí foi só a primeira aula Depois aí Vamos colocar aqui na medalha Bom, o maranhense subiu no pódio lá em Lima Como é que foi essa experiência, cara? Você já tinha saído do país Você já foi a sua primeira competição fora do país Como é que foi essa conquista Trazer essa medalha para cá, para casa? Então, é... Foi um sonho que eu realizei, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui envolvido com esporte Eu sempre pratiquei esporte a minha vida toda E sempre tive esse sonho, desde a infância De representar o Brasil De ser atleta Eu sempre fiz natação Então, fui atleta de natação a minha infância toda Depois fui para o triatlon Fui da seleção brasileira Campeão brasileiro de triatlon também Então, o esporte sempre fez parte da minha vida Acabei, nesse meio tempo, conhecendo o kitesurf Tive algumas razões no triatlon que me fizeram parar E acabei conhecendo o kitesurf Então, já venho... A princípio, o kitesurf era uma brincadeira Era um lazer, né? Como o meu pai também pratica E foi... As competições foram surgindo naturalmente Tive essa oportunidade de competir com as competições locais Me destacando Competir o campeonato brasileiro que teve aqui em São Luís Fui conhecendo os outros atletas E ganhando experiência Então, já venho competindo internacionalmente também há alguns anos Desde 2014 Já competi em campeonatos mundiais E tá vendo imagens aí, ó, do Bruno? Isso Caramba! Que foto linda, viu? Isso aí foi comemorando, né? Aí já depois das regatas saltando, comemorando Aí no PAN E o mar lá de Lima? É melhor que o daqui de São Luís? É Que dizem que o mar daqui de São Luís é um dos melhores É um dos melhores pra praticar o kitesurf Isso é verdade? A mito é verdade? Fala pra gente Então, aqui em São Luís eu costumo dizer que é um dos melhores lugares pra praticar o kitesurf Sério? Eu já velejei em vários lugares no Brasil e no mundo aí E aqui é muito bom A gente tem todas as condições de mar, de vento Então, é um lugar perfeito pra treinar realmente todas essas condições Então, eu não estranhei o mar de Lima A verdade é ser mais frio, né? O vento até se parecia um pouco com aqui em São Luís Tava fazendo quantos graus lá durante? Em torno de 15 graus Caramba! Aí tu entrou lá, mas vocês usam uma roupa, né? Que teoricamente é pra ajudar a manter o corpo mais aquecido, térmico, né? Isso, é uma roupa de borracha, né? Que ajuda bastante Então, eu não senti frio, assim, a ponto de me atrapalhar Não tô acostumado com frio, mas não foi nada que me atrapalhou, não Mas as condições estavam boas também lá no... Na verdade, não foi em Lima, né? As competições do kites, da vela, foram em Paracas Na Baía de Paracas, que é uma cidade que fica um pouco até distante de Lima Ah, a disputa não foi em Lima, na capital mesmo? Não, na vela Porque o kitesurf, pra ver o pessoal entender, ele tem a modalidade de manobra e de corrida, né? O que eu participo é de corrida, que é a modalidade que vai estar nas Olimpíadas de 2024 E que é uma classe da vela, como se fosse uma categoria da vela Então tem as regatas de barco e tem a regata de kitesurf agora, né? E sua família foi pra lá, ficou assistindo pela TV, pela internet? É, então meu pai e minha irmã, minha madrasta foram lá me acompanhar Dá aquele apoio, né? Minha mãe não podia, porque ele tá com minha irmã grávida em São Paulo Mas tava recebendo também muito carinho de todo mundo aqui de São Luís E foi muito legal compartilhar esse momento de felicidade lá com eles também, né? Após a conquista, chegar na areia e tá, eles lá pra receber, me abraçar Que é um sonho também deles, né? Acho que a gente sonha junto Eu acho que a família, né? Os treinadores, os técnicos, todo mundo sonha junto E quando você consegue um pódio, né? Um bom resultado Acho que todo mundo acaba desabando, né? Emocionado com o resultado Não é um sonho só meu, falo que eu não conquistei isso sozinho, né? São várias pessoas em minha volta, me incentivando, meus pais desde criança Que fizeram eu sonhar e sempre me incentivaram E é um sonho deles também que tá se realizando, né? Se realizou E aí é fruto de muito trabalho, muito suor, né? E Bruno, e assim, tem muitos pais que estão assistindo o nosso Tudibon hoje Como que esse incentivo dos seus pais no esporte te ajudou a chegar onde você está agora? Então, se não fossem eles, eu jamais seria tão envolvido com esporte, né? Como eu fui Porque você começou na natação, né? Aí depois você foi perambulando por vários lugares, né? Triatlo, porque o triatlo é natação, corrida Natação, ciclismo e corrida Gente, três coisas, então não é pra qualquer um, é quase um Ironman, né? Então, desde criança eu treinava Na verdade é Aquaman e Ironman Então eu treinava como se fosse um atleta semiprofissional desde criança, né? De segunda a sábado, às vezes eu treinava até de madrugada E aí minha mãe me levava e me apoiava Às vezes bate aquela preguiça, você não quer dormir até um pouquinho mais tarde? E ela que te incentivava, você mesmo que sempre foi proativa Dizia, não, mamãe, hoje eu vou Não, eu sempre queria, mas eles sempre estavam me incentivando Minha mãe e meu pai sempre me apoiando nisso, né? E o esporte, eu cresci junto com o esporte, minhas irmãs também E é algo que me acrescentou como pessoa, como ser humano Eu acho que o esporte me ensinou muito Então o esporte é algo que transforma a vida Que ensina a gente a ter determinação, ter foco Concentração nos estudos também, né? Nos estudos, então foi algo que sempre me ajudou nos estudos Olha aí, papai, isso quanto é importante, né? Isso serve de inspiração também pra quem olhou, acompanhou a vitória do Bruno Pra quem já tem interesse Quando eu gravei essa matéria, eu recebi muitas perguntas no Instagram As pessoas falam, massa, do kitesurf aqui, como é que faz? Como é que faz pra fazer aula? Onde é que tem? Então há um interesse muito grande Talvez por isso o esporte esteja crescendo E isso serve também de inspiração pra quem tá começando, né? Você conhece muita gente que tá começando? São Luís tem suporte pra receber todas essas pessoas? Então aqui em São Luís, como eu falei, é um lugar maravilhoso pro kitesurf A gente já tem várias escolas aqui em São Luís, várias escolas de kitesurf Com professores cadenciados, né? Aqui a gente tem uma orla maravilhosa A gente consegue fazer um velejo, que é um downwind, que a gente chama Que a gente vem a favor do vento Desde do Arassagia até a Litoranha É, é um percurso grande, viu? Muitas pessoas conseguem fazer isso durante a semana Que é numa capital, a gente conseguiu fazer isso durante a semana Não é qualquer cidade, né? Então é o único aqui em São Luís A gente tem ventos bons aqui pro segundo semestre principalmente, né? E quase todo ano eu consigo velejar Então é maravilhoso, quem quiser conhecer É um esporte que une a natureza, tem os amigos, né? E é maravilhoso, faz bem pra saúde, pra cabeça, desestressa Então nada melhor do que chegar no fim da tarde ali Ver aquele pôr do sol E tá revigorado pro outro dia É um esporte maravilhoso Quem faz a primeira vez, subir na prancha e sentir a sensação Tenho certeza que tu não vai parar mais É, Iago! Rapaz, é muito bom mesmo Mas eu acho que é um pouquinho complexo pra mim, cara Eu vou ficar mais num xadrez É, né? Numa dama No kart Na musculadão Que tá ali parecido kart, 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 kart Ô Bruno, mas obrigado pela sua visita, cara Parabéns, espero que... A medalha, vou lhe devolver a sua medalha Que representa muita coisa E agora se preparar, né? Pra 2020 Então, 2020, talvez o kart ele entre como demonstração A gente vai aguardar no próximo mês vai sair Mas já tá certo como 2024, como esporte olímpico E você vai? Vamos lá, vamos continuar treinando Trabalharemos para isso 2024 ainda não saiu a classificação, vai ser na véspera 2024 Mas vou continuar treinando, me dedicando pra representar o Brasil E o Maranhão, quem sabe tá lá Tá aí, Bruno Lobo, obrigada pela sua participação Ter disponibilizado esse tempinho pra ver aqui o nosso programa de verdade, tá? Pode continuar curtindo nossa faca Que a gente vai falar com nossos telespectadores, tá? Simbora, 991... Ah, peraí Peraí, o que você assistiu no SBT? Os 38 anos do SBT Ele tomou um susto Você tem quantos anos, Bruno? Eu, 26 Ah, é jovem O que você assistiu? Eu nunca fui muito de assistir TV Ele era do esporte Mas Chaves realmente não tem... É, Chaves... Mesmo pro esportista, o Chaves tá na memória, tá na lembrança Agora sim, simbora 991-46-1852 Esse é o nosso WhatsApp Será que as pessoas assistiam no SBT? Ai, meu Deus do céu Eu acho que Chiquititas vai ganhar Ou Chaves Bom dia, eu tô assistindo o programa Tudo de Bom Sou Sudarina Sudanira Aqui do Gapara Quero o meu bom dia Bom dia pra você! Parabéns, SBT Eu assistia Chaves Ah, Chaves, a gente três Chaves, ah, tá bem, tá bem Cadê? Ó, quero um alô X-Men, assistia muito X-Men, passava no SBT? Passava no horário de meio-dia Passava no Bom Dia e Companhia É, no Bom Dia e Companhia Bom dia, estou assistindo Tudo de Bom Tô gostando muito Me chamo Rose De São Luís, bairro Alto do Calhau Parabéns, SBT Eu assistia Chaves Chaves Todo mundo assistiu Chaves, gente Beijo pra vocês Olha que menina linda É a Mayra Da pirâmide Chaves, é claro Ai, gente, o Chaves vai ganhar Acho que o Chaves é a cara do SBT Meu nome é Gabriele Fico muito feliz por assistir o programa de vocês Um beijo Beijo, Gabriele Beijo pra você também, mas manda o bairro, a cidade que você tá falando Olha, é o José Leal Que tá falando da onde, gente? Triz e Dela do Vale Eita, meu bem Beijo de onde? Vocês são 10 Olha, ele é o Jôbert Jôbert do Coroado Olha, pessoal do Corado Coroadinho, ó Beijo pra vocês É a audiência máxima do SBT lá, viu? Da difusora Manda um alô pra minha família Laline A Francisca Sofie Paula E Arthur Adoramos o programa de vocês É tudo de bom Vocês que são tudo de bom Que estão participando aqui com a gente Tem mais Bom dia Amo de paixão o programa É a Mari Manda um alô aqui pro Alto do Turu Olha, gente Alto do Turu Alto do Calhau Todo mundo participando com a gente Sobe mais, produção Sobe mais pra gente ver as recentes Ó, tem o pessoal que tá falando aqui de Pedreira Bairro do Matadouro E é a Eliane Que tá assistindo a gente agora Oi, bom dia, bom dia Tudo bem? Pode, pode, pode Cadê? Oi, meu nome é Renata De São Luís Tô assistindo vocês Amo vocês Tô assistindo aqui Valeu, Renata Olha, tem mais Vamos lá Bom dia, gente Lembra que tem que colocar o nome A cidade ou o bairro que você tá falando É a Highland Que assistia muito Chaves Ela tá falando de Pedrinhas Disney Club Disney Club Ai, gente Disney Club Esse eu lembro Olha só Essa é a Ken Ela é de São Paulo E tá passando férias aqui em São Luís E tá falando da Vila Luizão E gostava muito do Disney Club Disney É muito bom também Parabéns pro Bruno Lobo Ali mandou mensagem pro Bruno Tem como abrir lá de novo, produção? Pra achar de novo ali Vocês são top Manda um alô Pro Denilson Do Arasagi Olha, calma Manda um alô Pra Cidade Olímpica É o Alan Ei, Alan Cidade Olímpica Cidade Operária Com a Pan É que tem lá Com a Zerma Qual é, Alexandre? Tá aí, gente Muito obrigado Todo mundo que tá participando Aqui do nosso WhatsApp Vai lá no Instagram Do Tudo de Bom É bom dia Tudo de Bom Amo seu programa Jardim São Cristóvão Assistia Chaves Tá de parabéns É o Mr. Fox Dos Magnatas Ih, já fez a propaganda Chegou muita mensagem Vai lá no nosso Instagram No Instagram do Tudo de Bom Tem lá o meu Instagram E tem o Instagram da Jéssica E lá também tem tudo que rola aqui Por trás dessas câmeras Que a gente tá aqui todos os dias A nossa equipe Vamos fazer uma foto? Vamos! Vamos fazer nossa foto de hoje A gente nunca mais fez Prepara a pose Eita, meu Deus do céu Vamos lá Que hoje eu estou glamourosa demais No meu look de hoje 2, 3 e preparou? Pronto, tá aí 991, 4, 6, 18, 5, 2 A gente vai pro intervalo Não sai daí Que no próximo bloco Tem mais tudo de bom Você é tudo de bom De volta! Nossa playlist hoje Tá tudo de bom Joseph, obrigada Por ter escolhido A nossa sonoplastia de hoje Pipoca que a gente tá colocando aí Pra gente poder Entrar nesse clima gostoso De segunda-feira Porque assim, Iago Segunda-feira a gente tem que Entrar com o pé direito É, e acabou aquele paradigma De que segunda-feira é um dia ruim Ah, é chato Que segunda-feira é um dia da preguiça Não, não pode Não pode Segunda-feira tem que ser o dia Está decretado que a segunda-feira É tão boa quanto a sexta-feira Não, mas a gente confessa Que a sexta tem um gostinho Mais especial A gente sabe que a segunda é tudo de bom Mas a sexta-feira é tudo, 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 tudo de bom Tudo três vezes de bom Tudo três vezes de bom Olha, chegou a hora da gente ficar por dentro de tudo que rolou no mundo das celebridades No mundo dos famosos No mundo do cinema Das telonas Da música Chegou a hora do fuxi Maranhense que é maranhense e gosta de fuxicar E agora a gente vai fuxicar e muito Vamos fuxicar sim Porque a gente sabe que assim Fim de semana os famosos aproveitam, né? Pra aprontar todas Soltar todas as novidades Aí a segunda-feira, né? A gente fica assim, ó Cheio de coisa pra falar A gente começa falando, ó Do humorista Paulo Gustavo Ó, tá na tela Todo mundo conhece como a Dona Hermínia, né? Da comédia Minha Mãe é uma peça É, toma lá da cá também, né? Incrível Excelente humorista Excelente ser humano Ó, o Paulo Gustavo anunciou o nascimento dos filhos gêmeos É, ele e o Tales Bretas Anunciaram ontem o nascimento de Romeu e Gael Seus filhos gêmeos Gerado por meio de uma barriga de aluguel Eles postaram até a foto com os pezinhos das crianças Os dois compartilharam o texto em seus perfis no Instagram Celebrando a chegada aí dos filhos E pediram privacidade Nesse momento tão especial aí a foto dos pezinhos aí, ó Olha, foto linda, né, gente? Tá aí, ó Vão ser excelentes pais Eles que estavam esperando há muito tempo Já tinham tentado a primeira vez Só que infelizmente a barriga de aluguel sofreu um aborto, né? E agora eles conseguiram realizar o sonho de ser papais aí Sejam muito bem-vindos Sejam felizes nessa família maravilhosa Que é o que a gente deseja, né? O importante, gente, é felicidade Não importa como é a família Mas o importante é ser feliz E tratar as nossas crianças com amor e carinho e respeito É isso que a gente quer Não importa qual seja a família Militou agora Tem mais, Jéssica Tem mais, sim Esse eu adoro, gente Ai, o Rei Leão Agora vocês não estão entendendo Que o filme O Rei Leão desbancou Desbancou mesmo Pantera Na lista dos filmes mais assistidos A jornada do remake digital de O Rei Leão Nas bilheterias continua E o filme de John Fover Cruzou uma nova marca Nessa semana ele bateu a marca de Meu Deus do céu Um bilhão, mais de um bilhão De dólares E isso arrecadou? É isso? Um bilhão? É sério, produção? Mais de um bilhão de dólares Mais de um bilhão Um bilhão Um bilhão, um bulhão Um bilhão? Um bilhão de dólares Um bilhão Tem certeza? Tem Quanto que você quer? Fala pra mim quanto que você quer Eu tenho vários dólares Não, eu quero só 500 milhões de dólares Tá bom demais Tem muitos dólares Gente, um bilhão e 348 milhões de dólares Eu não estou entendendo não Além de ser o segundo maior filme de 2019 O rei leão bateu outro rei nas bilheterias mundiais Que foi o Pantera Negra Que tem um total de Olha só, gente Pou pouquinho Por causa de dois Dois aqui, ó Que eles não ganharam Agora o filme de Como é esse nome, gente? É Favreau? Favreau Favreau Ô, Joseph, como é que tu bota o nome tão de Favreau? Favreau, gente É um Favreau Muito bem, Jéssica Olha, a Xuxa postou um vídeo da sua filha, Sasha Ah, é verdade Que estava aprontando todas lá pela Angola Ou viagem comum, né? Não vai pra Barreirinhas Não vai pra Raposa Não vai pra Santa Mara Vai pra onde? Vai pra Angola Ó, a apresentadora usou o Instagram Pra contar que a filha está voltando da Angola Após uma viagem missionária A Xuxa também fez questão De defender a Sasha De críticas recebidas Por ir pra fora do Brasil Ajudar quem precisa Vai, gente É porque assim A gente sabe que tem Vamos ouvir um pouquinho Vai Tá filmando já Vai, faz Peraí, vamos virar Agora manda um beijo pra Xuxa Manda um beijo Ai meu Deus É um trava-língua Sasha Xuxa, Sasha Xuxa Não dá não Não vou nem conseguir Sasha Xuxa Sasha Xuxa Sasha Xuxa Não dá Você sabe falar Casa Xuxa, chão sujo? Casa Xuxa, chão sujo Casa Xuxa, chão suja Gente, olha Eu sei que algumas pessoas criticam Sabe por quê? Porque às vezes o pessoal vai na rede social Pensa porque está lá no mundo virtual Pode falar o que quer E as celebridades não vão responder Claro que a gente sabe que o nosso Brasil precisa Nós precisamos sim Que os artistas O poder público Olhe também para as pessoas Os nossos necessitados brasileiros Mas gente A escolha de cada um Eu quero ir na Angola Eu quero ajudar as pessoas lá Que também tem bastante necessitado Vai Não é isso? Depois faz uma ação aqui no Brasil É isso A questão de escolha Tem mais, Jéssica? Tem mais sim Vamos lá O elenco da Dança dos Famosos 2019 Foi revelado Olha só gente bonita Luisa Sonda É Ontem a noite foi revelado o elenco Da maior competição de dança da TV aberta É o Dança dos Famosos 2019 E vai reunir durante quatro meses Pessoas como nomes como a Luisa Tomé A Dandara Mariana Luisa Sonza Fernando Abreu Regiane Alves Giovanna Lança Ló que é linda Luiz Lobianco Maravilhoso Bruno Mutaleone Jonathan Azevedo Júnior Cigano Matheus Abreu E Caizar Dador Olha o Caizar gente Olha o Caizar é um ex-BBB Que assim Ele apesar de não ter ganhado o primeiro lugar Ele estourou né Ele tá fazendo uma novela E agora ele vai participar da Dança dos Famosos É super carismático A família dele já está no Brasil Rede social dele é super bombada E ele foi uma pessoa assim que conseguiu né Depois do BBB Será se o Tudo de Bom vai fazer um dia uma Dança dos Famosos? Com Zé Cirilo Zé Cirilo Com Adalberto Melo Carol Sampaio Cristiane Cristiane Moraes Será? Que chaba Danilo que chaba Não sei Robson Júnior Já pensou Robson Júnior Dança dos Famosos CDB Olha Marília Mendonça tem 22 músicas No top 200 do Spotify Brasil Incluindo o primeiro lugar Você sabe o que é 22 músicas? Não sei cara Eu não tenho nenhuma É muita música Eu não tenho nenhuma Eu não sei É muita música Ela ainda comprovando mais uma vez Que é uma das cantoras mais bem sucedidas do país A gente sabe que um artista já comemora né Quando consegue uma Quando consegue duas Quando consegue três Mais 22 músicas Das 200 músicas mais ouvidas É uma fatia muito grande Desse mercado musical né Ela que onde vai Arrasta multidões Tá super feliz Com o filhinho dela Que tá Tá ali no forninho Que tá vindo Ela que desabafou também Nas redes sociais Como que O pessoal descobriu né Que ela tava grávida Que ela ficou indignada Ela ficou bastante chateada E olha só gente O cúmulo né Iago Vazou o exame de sangue dela Vazou simplesmente Alguém da clínica Deixou vazar o resultado do exame Vendeu Não sei o que fez E saiu em todas as redes sociais Em todos os sites de notícias Fofocas Que ela estava grávida E aí ela ficou Poxa a gente merece Esse respeito também né Porque eu sou famosa Né Que eu trabalho pra ser famosa Sei lá pra fazer sucesso Porque eu mereço isso Ela merece um pouquinho De privacidade Muito bem Olha Essas foram as nossas Notinhas de hoje Esse foi nosso Hora do Fuxico Hora do Fuxico Lembrando tá Que dia 22 de agosto Quinta-feira agora Esse é um dos principais Fuxicos que a gente tem pra hoje Nós vamos comemorar Os 40 anos Da Difusora FM Lá no Rio Anil Shopping É isso mesmo Lá vai ter uma programação Completa de meio dia Até as 6 horas da tarde Sendo que eu e o Iago Bate aqui Vamos assumir o horário Das duas Até as 4 horas da tarde Esse foi o nosso Fuxico Tudo de bom Roda a vinheta Eita Fuxico bom É Fuxico tudo de bom 40 anos da Difusora FM 38 anos do SBT Será o que as pessoas Estão assistindo ainda Vamos lá Olá Aqui é a Claudi Claudi Leni Manda um alô pra galera De Campo Novo Em Viana Viana A gente começou a passar A partir da quinta-feira passada Já tem a galera assistindo a gente Muito bom Manda um alô pra galera Também de Icatu É a Letícia Especialmente pra Maria Cleudes Ei, Icatu Beijo pra vocês Bom dia Meu nome é Mozaniel Queria que vocês mandassem um abraço pra minha família querida Maioba Parabéns pelo programa Não percam o dia Tchau e abraços Família, eu acho que é a galera do Boi da Maioba Do Boi da Maioba Essa é uma família grande Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar Olha, tem a Milena do Parque Vitória Tá bocas aqui Oi, tudo bem com você? Meu bem, tá participando aqui com a gente Olha o Romário aí Assistindo tudo de bom Onde é que o Romário tá? Deixa eu ver Tá na sala Faz um grupo de relacionamento Coloca os solteiros Gente, ele ainda tá aqui Do dia dos solteiros Olha Meu Deus O Christian De pasta do Lumia A sobrancelha do Christian Tá mais bonita que a minha Me diz quem é o teu design Porque tá ótima Oi, manda um alô pra Luana e Silas De Vargem Grande Olha aí, Joseph Vargem Grande Tem mais, ó Olá, é o Pablo Rafael Cidade de Pedreiras O interior inteiro Tá ligado aqui no nosso Tudo de Bom Oi, eu sou o Jean Campos De Santa Rita, Maranhão Ai, que delícia Alô, Santa Rita Aqui pertinho da gente, hein? Tem também, ó A Sueli Que tá de Tris e Dela do Vale Com a Tiago Costa E Sueli Segunda participação De Tris e Dela do Vale Hoje, hein? Amo esse programa A gente aqui ama vocês O Jobert Ó, coroado Ninguém vai ganhar do Chaves Ah, ninguém ganha do Chaves, não 991-461852 Sou Maria de Chapadinha da Coab Manda um alô pra mim Estou assistindo tudo de bom Parabéns ao SBT Parabéns ao SBT Difusora FM A Primeira Tem mais? Olha, hoje a gente tirou A nossa segunda-feira Pra matar a saudade de vocês Manda um alô pra Michele E o esposo fofão De Tris e Dela do Vale Na Baixada Eita, Tris e Dela do Vale Agora, hein? Todo mundo vai mandar o WhatsApp Tem mais, tem mais Sobe aí, produção 991-461852 Bom dia, sou o de Chapadinha Estou assistindo tudo de bom E parabéns ao SBT Eu sou a Rayane Manda um alô pra mim Pra minha tia Maria Manda um alô Pra o Vanderlei De Chapadinha Do Recanto dos Pássaros Ai, gente Esse foi o nosso WhatsApp O nosso momento Conversa com você Aí do outro lado Então vamos começar A nossa segunda-feira Sendo querido, né, Iago? Muito obrigado Pela sua companhia hoje A gente vai embora Vem aí o Na Hora D Pra você ficar bem informado Com as principais notícias do dia Com o Hugo Viegas E a gente volta amanhã A gente volta amanhã No mesmo horário E amanhã tem artesanato Ai, meu Deus do céu Amanhã sabe o que a gente vai falar? Tem nutricionista Sobre desmistificar o ovo O ovo Qual será tem o ovo vermelho? O ovo branco? Tem gente que diz que o ovo engorda Que engorda O que faz bem pra saúde O que aumenta o colesterol A gente não sabe Vai descobrir amanhã A gente vai comprovar tudo O que é verdade O que é mentira sobre o ovo Não se preocupa É isso aí Se for pra emagrecer Você vai emagrecer Meu beijo pra você Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau